Eu não assisto o Globo, a Globo é só mentira Escuto o Mandelão e vejo as novinhas Vagabos cetim pra baixo, pra ti 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 Eu não quero comer aquela lá, eu não quero comer aquela ali Vou apontar pra que eu quero comer Ei, ei, você aí, senta nesse pau aqui Ei, ei, você aí, quica nesse pau aqui Ei, ei, você aí, senta nesse pau aqui Ei, ei, você aí, quica nesse pau aqui Pode soltar a coleira das cadelas, que hoje vai rolar sua cachorrada DJ Paulinho, moleque é bravo DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo Aí, você gosta, né? Aí, você gosta, né? Eu não assisto o Globo, a Globo é só mentira Escuto o Mandelão e vejo as novinhas Vai acabar o certinho, pra baixo, pra cima 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 Eu não quero comer aquela lá, eu não quero comer aquela ali Vou apontar pra que eu quero comer Ei, ei, você aí, senta nesse pau aqui Ei, ei, você aí, quica nesse pau aqui Ei, ei, você aí, senta nesse pau aqui Ei, ei, você aí, quica nesse pau aqui Pode soltar a coleira das cadelas Que hoje vai rolar sua cachorrada DJ Paulinho, moleque é bravo DJ Paulinho de novo DJ Paulinho de novo Aí cê gosta, né? Ei, você aí, você aí, você aí